Olha, um caminhão dos Correios carregado foi roubado durante a madrugada. E aí, será que os bandidos conseguiram escapar? Será que vai ter prejuízo para quem é o dono dessa mercadoria que deveria ser entregue? Larissa, conta pra gente como é que foi tudo isso. Olha, Manoela, a gente já conseguiu apurar que até o momento quatro pessoas foram presas. Entre essas pessoas presas, um jovem de 19 anos, um homem de 34 e o motorista desse caminhão dos Correios de 42 anos, além desse homem que já está aqui em Goiânia e que foi preso pela CPE de Aparecida na GO040 em Aragoiânia, né, durante uma perseguição. Para o pessoal de casa que está chegando agora, esse trabalho começa com uma inspeção, né, uma varredura da Polícia Rodoviária Federal pela BR-153, na região ali de Itumbiara, de Morrinhos, porque eles continuam inspecionando a respeito daqueles criminosos que foram presos, que foram investigados na Operação Desmantelo. A Operação Desmantelo visava ali verificar a questão de peças que eram trazidas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de carros furtados e roubados de lá, para serem revendidas aqui na Vila Canaã, como nós mostramos nas duas fases dessa operação que nós acompanhamos, da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal. Durante essa inspeção, na madrugada, os policiais rodoviários federais viram, então, esse caminhão dos Correios parado. Ali, um homem conversando com o outro, esse que está aqui na sede da PRF, de 47 anos, parado, em frente a esse carro branco também que foi apreendido pela CPE. E ali, eles resolveram dar uma olhada, né, porque não é normal um caminhão com mercadorias dos Correios e ficar parado em uma rodovia da forma que estava. E essa movimentação desses homens conversando, enquanto um estava lá do lado de dentro, né, da parte do baú desse caminhão, escolhendo as peças que queria furtar. Quando a Polícia Rodoviária parou no local onde esse caminhão estava, este homem de 47 anos, que está aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal, foi preso pela CPE, ele fugiu. Entrou no carro, começou e fugiu. A Polícia Rodoviária Federal avisou os policiais da CPE e, a partir daí, esse trabalho em conjunto começa. Os policiais da CPE continuaram na busca por trás desse veículo, encontraram na Geo 040 e conseguiram interceptar, prender esse homem de 47 anos, que teria levado os outros dois de encontro ao caminhão dos Correios na BR-53 de Morrinhos. E lá na BR-53 ficaram três homens, o motorista do caminhão dos Correios e esses dois homens de 19 e 34 anos. A partir dali, a polícia começou a verificar que eles estavam ali conversando de acordo com esse motorista e escolhendo as mercadorias que queriam pegar desse caminhão. A gente não sabe ainda o que teria ainda de carga nesse caminhão. As equipes da Polícia Rodoviária Federal com esses outros três presos estão em deslocamento, vão chegar aqui em breve na sede da Polícia Federal em Goiânia, trazendo maiores informações. E agora essa investigação vai ficar a cargo da Polícia Federal. Por quê? Porque é um crime praticado contra os Correios, né? E um detalhe também muito importante, que essas cargas, Manuela, elas não costumam ser deslacradas no meio do caminho. Os caminhoneiros podem fazer uma parada, óbvio, que às vezes são jornadas exaustivas, esse caminhoneiro saiu de São Paulo com direção com essas cargas para Goiânia, só que no meio do caminho fez essa parada que não estaria programada. Então agora isso fica a cargo da Polícia Federal, essa investigação, mas a gente acompanha, então, esse trabalho em conjunto da PRF e da CPE de Aparecido de Goiânia com a prisão desses quatro homens envolvidos, então, na suspeita desse furto por mercadorias a esse caminhão dos Correios. A gente acompanha aqui, então, esse trabalho que é feito desde a madrugada, né? Por volta de três horas foi feita a interceptação desses suspeitos na BR-53, depois da sequência a CPE fez a interceptação desse quarto suspeito na GO-040, em Aragoiânia, trouxe ele para cá e a gente aguarda, então, agora a chegada do caminhão dos outros três presos para saber a dinâmica, a maior dinâmica, mais detalhes a respeito dessa dinâmica desse crime e também saber detalhes de quem seriam esses presos. De acordo com a Polícia Militar, esse preso que está aqui no camburão da CPE, ele já tem uma passagem por porte ilegal de arma de fogo. Então, a gente acompanha, então, esse trabalho que foi feito durante a madrugada e está tendo esse desdobramento durante a manhã desta quinta-feira. Obrigada, Larissa. Qualquer novidade pode nos chamar aqui a respeito desse caso que aconteceu, então, durante a madrugada aqui em Goiânia.